Então, doutor, qual foi a atuação do MPF nessa operação? A investigação desses fatos é iniciada com o MPF. Chegamos à notícia, mas é união do Tribunal de Contas do Estado. O MPF aprofundou a investigação, solicitou uma auditoria da CGU, que realmente aprofundou em um dos contratos e detectou um desvio de mais de 9 milhões de reais em razão de serviços pagos, mas não executados. Nesse caso, o desvio seria em pavor da empresa contratada. E assim, vocês não podem falar, mas tem noção de quantas empresas que participaram nessa investigação? É mais ou menos umas sete empresas. A investigação está em curso, pode chegar a mais empresas, ou é mais ou menos umas sete empresas que estavam mais atuantes nas licitações. O senhor falou, a princípio, a questão de um cartel. Realmente se identificaram nisso aqui? Sim, realmente tudo indica que se trata de um cartel, as empresas ajustavam o preço, dividiam os contratos, os contratos para determinados trechos e obras, objeto das licitações dos contratos, e cada empresa ficava com um lote ou mais de um lote para essas empresas que integravam esse grupo. Obrigado. 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 Obrigado.